Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega com mais informações pra gente. O Alfredo Neto traz informações agora de oportunidades de emprego, está na casa do trabalhador. Como que está por aí a terça-feira, Alfredo Neto? Olá, Ana. Bom dia novamente. Tá bem movimentado aqui, viu? O pessoal tá sendo chamado pra poder fazer o cadastro, pegar indicação pra fazer a entrevista. É um entra e sai aqui. Tá bem movimentado. Há 265 vagas para hoje, Ana, aqui na casa do trabalhador, aonde vamos destacar aí as principais que estão sendo oferecidas. Seis vagas para assistente de engenharia na construção civil. Então, aqueles que estão cursando o curso de engenharia, quer já pegar um estágio ou quer pegar uma graduação profissional na carteira, já tem essas seis vagas para assistente de engenharia. Aplicador de asfalto e permeabilizante. Coberturas de asfalto. Uma vaga disponível aí pra quem tem experiência na área, já trabalhou. Pode vir aqui na casa do trabalhador que tem essa vaga. Auxiliar de logística. Quatro vagas disponíveis para hoje. Doze vagas para auxiliar de limpeza. Uma vaga para auxiliar de jardinagem. Três vagas para eletrotécnico. Empacotador à mão. Três vagas também disponíveis. Ainda temos aqui já destacados serventes de obra. Dezessete vagas disponíveis. Dezessete vagas disponíveis para serventes de obras. Vinte e uma vagas para pedreiro na construção civil. Operador de pavimentadora. Asfalto, concreto e similares. Uma vaga disponível. Também tem vaga para operador de empilhadeira. Uma vaga. Onze vagas para operador de caixa. Pessoas com PCD. Onze vagas disponíveis. Operador de caixa. Doze vagas. Sem ser PCD. Também há vagas para oficial de serviços. Diversos. Doze vagas. Motorista entregador. Duas vagas. Quatro vagas para motorista de ônibus urbano. E ainda motorista de caminhão pipa. Uma vaga. E três vagas para motorista de caminhão. E para motorista carreteiro. Atenção. Você que é categoria E. Tem um curso de transportes indivisíveis. São vinte e cinco vagas disponíveis. Para esta terça-feira. Aqui na casa do trabalhador. Totalizando aí. Duzentos e sessenta e cinco vagas. E para fechar. Tem vaga de vendedor. Vendedor no comércio de mercadorias. Cinco vagas. Então. Já fica aí. Para a pessoa que vai fazer o cadastro. Está procurando a vaga de vendedor. Para poder fechar o ano aí. Com chave de ouro. Aqui ainda tem a vaga de repositor de supermercados. Dez vagas para pessoas. Sem PCD. E também. Cinco vagas para PCD. Como repositor em supermercados. A casa do trabalhador. Fica na rua. Doutor Munir Tomé. No centro de Três Lagoas. Próximo ao Mercadão Municipal. Ao Shopping Popular. E é claro. Fica aberto até as dezessete horas. E a pessoa pode vir aqui fazer o seu cadastro. Retirar aí a sua indicação. A carta para fazer a entrevista. Até as dezessete horas. Não fecha para o almoço. Ana. Fico por aqui. Essas foram as informações dessa terça-feira. E qualquer coisa. A gente volta em edição extraordinária. Ou mais informações. No TVC agora. Com Israel Spingolder. Agora.